Nós estamos vendo, vimos há pouco tempo, uma bela vitória do bom senso. Meus amigos, a ideologia é muito importante para traçar determinados roteiros, mas ninguém deve ser subordinado à ideologia quando ela bate em cima do bom senso. O mundo tomou ciência da importância do saneamento básico como obra de saúde pública. Sem saneamento não tem saúde. Foi bem, enquanto o mundo discutia e aprovava isso, alguns segmentos políticos insistiam na tese, inclusive, sobretudo aqui no Rio Grande do Norte, de que a caerne pertence ao povo do Rio Grande do Norte e não pode ser vendido. Digam o nome que quiser, façam a fórmula que quiser. Mas ficou claro, por essa própria entrevista do presidente da caerne, que é um técnico respeitável, a submissão dele à realidade dos fatos. O Estado não tem dinheiro para cumprir a obrigação definida em todo o mundo, que é, até 2030, o mundo todo ter a universalização do serviço de saúde pública. Não interessa, é como aquela história do velho dirigente chinês. Não é importante a cor do gato, o importante é que o gato mate o rato. E o importante para a caerne e o importante para o Rio Grande do Norte é que nós vamos cumprir essa parte. Com privatização explícita ou implícita, o importante é que isso aconteça. Obrigada.